Ora boas pessoal daqui falam o meu Deus e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal estamos aqui nesta vez com a série H1 Z1 King of the Kill pois é vamos ver no que dá estamos aqui a solo kill ou seja arranca para quem não sabe estamos platinho 5 vamos tentar subir vamos ver vou ter aqui um gajo em queda livre aqui na mesma zona do que eu vai ser o caralho vou ver se deixo cair ali para eu cair nesta ponta daqui ok merda aqui lá fora vou fugir aqui com a moto 4 que é o melhor vamos tentar ir para outro lado qualquer ali aquelas casas talvez seja mais inteligente da minha parte tentar arranjar algum loot coisa que não temos por aí já espero que não tenha caído aqui ninguém se não bom me fudia não é verdade se que eu aqui alguém bom me fuder facinho ok já temos uma 12 já dá para o mano a mano e uma vamos lá ok também já temos uma magno top e agora vamos lá ver aqui e aqui outro carro mano ok mexeu lá fiz estamos tentando arranjar aqui há umas melhores mãos assim já está melhor assim já estou a gostar mais ok 30 balas top aqui não há nada para o marido e tem que ficar um carro ok aqui um capacete a erros nem vê-las as cenas bonitas nem vê-las e agora vamos se calhar há afinal se calhar há borasas e agora vamos vamos ver temos que abrir aqui algumas das casas da frente para irmos para a safe zone e aquela é da rampa aquela era da da cá LP que está novamente a Amar AR agora porque há lá carros à nossa disposição. Se não morrermos entretanto, só desfazer isto que é para depois fazer os coletes. Descaro estes capacetes, aqui balinhas da AR, muito bonitas. Ok, duct tape e já conseguimos. Ah, faltou uma. Isto é lixo. Apenha esta. Também já não preciso, mas stop. Apenas isto. Temos que ir buscar o carro rápido. Muito bom. Muito legal. Vamos a ficar... Agora já estamos bem equipados. Agora eu gosto mais assim. Bora, bora. Estamos aqui muito bem equipados. Agora é... Só pegar ali. Eu tenho que ir buscar a gota deste carro. Não, tudo nada. Vou vazar mesmo neste carro. Ok. Não. Nós estamos bem posicionados. Vamos só aqui para cima ou assim. Tentar. Isto é norte. Norte não nos convém muito ir. Mas podemos ir um bocadinho para sul. Vamos um bocadinho para sul. Será que eu já virei estas casas? Eu penso que... Eu não sei se eu virei estas casas. É provável que não tenha virado estas casas. Pois não. Não virei. Ok. Deixa-me só. Aliás. Já temos tudo. Só fazer aqui. Um colete. Fazer isto. E vou fazer... Ah. Andava a fazer comodas aí. Já se vem. Também mais espera que vai começar aí a festa. Tu queres a festa? Pois é, manos. Não esqueça de deixar esse likezinho aí no vídeo. E de subscrever o canal meu. Para apoiar. E... E é isso. Vamos então ver aqui. Se encontrarmos aqui alguma cena útil aqui dentro. Ah. Temos aqui a R. Isto é muito útil. Temos aqui isto. Temos isto. Ai caralho. Eu tenho que... Olha esta merda toda. Ok. Vamos lá. Está prestes aí a chegar a... Amiguinhos. Ok. Deixa ver se tem aqui só. O medic kit. Não tem. Vamos entrar aqui nesta casa. Man. Apai. Nós estamos na zona segura. Agora é esperar que eles venham a ter connosco. E está-se bem. Porque... Nem vou estar em vento. Está muito, mano. Estamos cheios de artilharia aí. Caralho. Se pudermos ir um bocadinho para sul. Está-se bem. Também não é mal nenhum. Ok. Sei lá. Bora. Vamos aqui um coito para sul. Ok. Vamos só entrar aqui nesta casa. Nós de loot. De loot nós estamos fixos. Nós de loot estamos fixos. Deixem-me só. Ok. Nós de loot estamos fixos. Há inscritos que dizem que estas botas... Que estas sapatilhas... Estas botas amarelas... Do... Do King of the Kill. Faz com que... Que nós corramos mais. Deixa-me saber como é que está. Nem chegou aqui o gajo. Oh Zé. Ok. Nós estamos bem aqui nesta cena. Deixem-nos. Vamos lá. E aí. O que é que está? O que é que está? Estás ao lado velho. Estás ao lado velho. Agora eu consegui. E agora meu? Não. Estou só me de kit vendendo. Foras. E agora? Vai ser para morrer, não vai mano? Vai ser para morrer. Vai ser para morrer. Vai ser para morrer. Foda-se. Vai ser para morrer. Vai ser para morrer. E agora meu? Está a vir mais um mano? Estamos foda-se. Vai estar sem cubo. Vai estar mano. Facinho, facinho. E agora? E agora? Isto. 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 Vou pegar aqui no capacete. E dá bala. Agora vai usar ali com o jeep. Foda-se mano. Este jogo está a ser épico meu. Pelo menos para nós. Já matamos 3 guys. Temos que ir para W. Vamos lá para W. Mano, já matamos 3 guys pro players mesmo. Faltam 39 players. Fizemos grandes jogadas até agora. Diz senhoras, estou a gostar. Eu até estive um bocado calado. Nem falei com vocês. Porque... Mano estava concentrado. E é assim um bocado difícil. Fazer as duas coisas pelo menos. Para mim. Não é que seja difícil. Mas tipo... Estás concentrado. Estás ali naquela de matar. Estás atento a todos os promenores. Senão nem me tinha percebido. Que aquele gays também estava lá a rondar. E que me tinha visto. Estão a perceber? Então... Foi mais por aí. Mas man. Estão mesmo... Puta que pariu. Estávamos mesmo a dar muito neste jogo mano. Muito mesmo. Foda-se. Foda-se. Que revelation. Aqui vai-me. Rodámos bem. Fizemos a ligão de jogadas. Mais balas de magnum. Colete. Se tivesse aqui um capacete. Agora sim. Podia ter desfeito algum dos que estavam lá. Estás lá. Ok. Há mais humanos. Foda-se. O gays só me queria destruir. Era o carro. Como é que é possível? Apenhar isto. Aquilo não preciso. Ponto 44. Estão aqui. Mais 6. Sempre jeito. Deixem-me só fazer. Deixem-me isto. Ok. É isto. Vou gravitar aqui mais um colete. Vou gravitar um de estes. Ok. E o nosso carro ficou meio fodido. Com este gays. Vou meter isto aqui. Tem que gravitar bandages. Que não temos mais. Foda-se. Segura-lhe do carro. Até parecia um gays a andar. Faltam 25 players. Manos. 25 players. Eu aqui. Até se este gays tivesse bandages. At the top. Tem que... Scrap of God. É isto. Manda fazer o resto. Vambora. Estar aqui. Segundo o carro. Estamos bem. Vou só gravitar aqui. Scrap of God. Manos. Nós agora estamos bem. A zona de underground. Nem sei se se abandona o carro. Se não abandono. O que é que vocês dizem? Voltam 25 players. Aliás. 23. Já matamos 4 ou 5 nós. Já matamos 4 ou 5. Isto agora ai. Ainda estamos a 73. É que agora uns tirinhos de magnum. Foda-me o carro todo. Manos. Deixem-me só ver ai. Usar a pomadinha. Ok. Mais um. Paramos já de sangrar. Manos. E agora? O gajo andava a fight-tar com alguém dali. Eu não consigo ver quem era. Ok. Deixa-me só pegar aqui nisto. 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 Digo a da R. Nisto. Ponto 44. Bora. Bota a bezarda aqui. Manos. Estamos a jogar muito mano. Estamos a jogar muito mano. Estamos a aniquilar mesmo o adversário. Estamos a aniquilar mesmo o adversário. Foda-se. Meu si Jesus. Puta que pariu. Mesmo grandes costas mano. Estes gajos assim nem cheiram. Se não merecemos a vitória. Só pode. Foda-se. Foda-se. Em linguagem. Como? Eu queria reportar esta... Ia meu. Como? Como é que ele fez aquilo manos? Como? Meu Deus. Pessoal espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi épico. Ficámos em décimos oitavos. Não foi grande coisa. Mas matámos 4 players. E morríamos de forma muito estúpida. Tinha capacete. Como é que o gajo fez aquilo manos? Não sei. Não faço ideia. Foda-se. Foda-se. Como é que o gajo fez aquilo. E está sem capacete mano. Puta que pariu. Casia. Manos. Opá. Jogámos muito bem. Já sabem. Não parecão para o próximo episódio. E não esqueçam de marcar o like. Abraço. E até a próxima. Tchau.